Agora eu quero chamar a sua atenção para algo que merece um alerta, que é a violência doméstica. Você já deve ter conhecido alguma mulher que foi vítima de violência, não é? Poucas são as pessoas que têm coragem de denunciar os agressores. E quando isso não acontece, algumas mulheres acabam perdendo a vida, como, por exemplo, todas essas aqui, vítimas de feminicídio em Alagoas. Por isso, aqui no Cidade, nós vamos te encorajar. Os nossos repórteres e apresentadores estão trazendo uma série de relatos reais de mulheres que resolveram acabar com o ciclo de violência e que procuraram o apoio da Associação AME. Nós mudamos os nomes das vítimas para preservar a identidade delas. Hoje, a gente vai contar a história da Rafaela, que apanhava do marido até quando estava grávida. Rafaela tem 21 anos, é mãe de uma filha de 4 anos. Está desempregada e separada do marido. Quando era casada, sofria com as agressões físicas e psicológicas do companheiro. Sempre que ele bebia, ficava mais agressivo sem nenhum motivo. O homem não respeitou nem a gravidez de Rafaela, que chegou a ser espancada mesmo quando estava grávida. Ela ainda suportou a situação por nove meses depois que a bebê nasceu. Mas, cansada de apanhar, Rafaela saiu de casa e voltou a morar na casa da própria mãe, mesmo sem ter o apoio dela para a separação. Agora, Rafaela vive com o medo do ex-marido, que não aceita o fim do casamento. Ela buscou o apoio da AMI para encontrar uma saída. Faça como a Rafaela, você não está sozinha.